1, 2, 1, 2, 1 Por um segundo vou fazer minha serenata Desse lado da janela Por alguns dias vou manter a batucada Tanto enquanto a gente zela e vela Para que toda pessoa dê um jeito Que não perca seu direito de encher sua panela Para que qualquer pessoa seja parte Que se tenha saúde e arte Para gozar da vida bela Cada um no seu lado Todo mundo em si mesmo é lado Cada um no seu quadrado Mas o samba congenua Cada um no mundo Toda terra intocada Que só seja infectada Mas o samba vagabundo Cada um no seu quadrado Mas o samba congenua E em segundo vou fazer minha serenata Desse lado da janela Por alguns dias vou manter a batucada Tanto enquanto a gente zela e vela Para que toda pessoa dê um jeito Que não perca seu direito de encher sua panela Para que qualquer pessoa seja parte Que se tenha saúde e arte Te acusar da visada O samba continua Lá, 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 cada um na sua Você não perca seu nome Bom, pra que toda pessoa seja só Meu conhecimento Cada um na sua E o samba continua Cada um na sua E o samba continua Cada um na sua E o samba continua Lá, 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 cada um na sua e o samba continua Continua Acho que eu vou ir fazer um café Lá, 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 lá